Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caras, é o seguinte, acabou de sair, né, a Playstation acabou de disponibilizar um trailer mostrando um pouquinho mais as mecânicas de combate de Returnal. Quem tá ligado sabe que Returnal, acho que é assim que fala, Returnal, né, é um shooter em terceira pessoa exclusivo para Playstation 5 que está pra sair agora no mês de março de 2021. É um jogo bem frenético pelo que a gente já tem visto e tal, e eles acabaram de disponibilizar esse trailer pela primeira vez aí em nosso idioma, caras, localizado PT-BR, pelo que eu pude ver, né. Eu não olhei o trailer inteiro, comecei a ver e falei, não, peraí, eu vou ver isso aqui com a galera, vamos analisar, sei lá, vamos ver, né. Eu tô muito ansioso pra esse jogo e é um game que com certeza a gente vai jogar muito aqui no canal. Então bora ver esse trailer juntos, deixa eu só arrumar aqui certinho as configurações, beleza, ok. Vamos ver, vamos lá. Vou até mutar meu microfone aqui. Bora lá, gente. Vamos mutar não. Armas. Cara, olha isso, mano. Dispositivos. Dispositivo curioso que se encontra ativo. Parece vivo. Mais fabricantes. Tudo no planeta está ligado a um sistema complexo. Detectei um pequeno espécime. Se fixou o meu braço como um parasita. Mano, a localização tá da hora, hein. Tá muito da hora. Descobri um automato avariado. Segurando... Uma potencial ferramenta. Adicionado equipamento para uso imediato. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Peraí, 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 peraí. Aí, ó. Dia 19 do 3, mano. Deixa eu diminuir o som aqui. E voltar aqui um pouquinho pra gente ver isso aqui junto, velho. Peraí, peraí. Cara, que da hora. E a localização tá muito boa. Tá muito boa. Então, realmente, é um trailer focado no combate, tá? Como vocês viram, ele é um shooter em terceira pessoa mesmo. Tem vários tipos de arma. Aqui mostra ela conseguindo uma delas. Carabina taquiomática. Taquiomática, é isso? É. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Parece que mostra algum detalhe dela. Ah, lá, ó. Bônus de dano, duração, velocidade. Tá. Provavelmente vai ter alguns elementos aí de RPG, né? Cada arma vai ter o seu bônus, sua duração e assim por diante. Aqui é o padrão, né? O tiro da carabina, pá. Mas depois... Olha lá, o que ela fala, ó. Tá vendo? Corrente elétrica. Disparo de rajada. Ainda é a mesma arma. Ah, mano. Isso aqui, não sei se vocês viram, pessoal. Ah, agora lembrei. É isso, mano. É... O pessoal, o Ariel, o Aleptecos lá do Combo, eles comentaram algo sobre isso. Me parece, quer ver, tipo assim, ó. Tem aqui o controle do PlayStation 5. Tá vendo? Aí o que acontece? Dependendo do jogo, quem tem o PlayStation 5, tá ligado? Que muda isso aqui, ó. Né? Os gatilhos, eles se adaptam de acordo com o jogo. Me parece que em uma entrevista, os responsáveis pelo game, né? Mostraram que pra atirar, você vai apertar, só que o gatilho vai até um certo ponto só, né? Depois, se você pressionar com mais força, ele muda o tipo de tiro. Ou seja, um gatilho se torna dois. Isso é muito legal, cara. Claro que vai ter como desabilitar isso aí, porque tem gente que não curte jogar, pá, dessa forma, no PlayStation 5. Mas eu gostei desse lance e eu acho que é esse tiro mais forte, ó. Tá vendo, ó? Aqui ela começa a soltar, tipo umas... É raio, né? Mas dá-se a entender que é tipo umas bombas, tá ligado? Pela própria arma. Olha lá, ó. Pou. Pou. Acho que mostra de novo. Olha lá, ó. Aqui já é outra arma. Atirador-cavo. Olha que louco. É tipo uma metralhadora também. Ela tem seu bônus de dano, sua duração, pá. E aí... Quer ver? Eu vi que teve outra vez. Aí, ó. Caçadeira vérmica. Olha esse aqui. Esse aqui é mais... Esse aqui é mais porradeiro, mano. Olha os tiros. Pou. 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 Dispositivos. Dispositivos... Sitonos. Sitonos. Consumível, será? Escudo. Vial. É... Create a shield against the next hit. Ah, vocês viram ali? Deixa eu voltar. Cria uma barreira. Um escudo. No personagem, ó. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Descendo pelo corpo dela. Fabricador danificado. Um dispositivo de xenotecnologia danificado. Fabrica um item aleatório em troca de obolitos. Obolitos deve ser algum item que a gente pega no jogo. Desconhecido. Tem uma pequena espécie. Ah, isso aí. Olha que legal. Parasitas. Pelo que eu entendi, esses parasitas, eles vão ajudar você, vai dar um boost de alguma coisa quando conectados ao seu traje. É isso, né? Olha lá, olha lá, ó. Os parasitas podem ter efeitos benéficos ou nocivos. Mano, a dublagem tá muito boa, a localização. E vocês tão vendo lá os... É RPG, mano. É tipo um Enten, tá ligado? Você vê que sai, né? Um Enten, um The Division, que vai saindo os hits, né? E os danos da barrinha. Cara, que bizarro. É bizarro e curioso. Desmantelador. Libera uma explosão que elimina todos os inimigos presentes. Impulso terrestre. Cria uma... E tá aqui? Ah, cria uma estaca que empala o inimigo mais próximo. Ah, olha lá. Mano, isso aqui eu achei demais. Eu achei que o jogo realmente seria só shooter, mas deve ser 90% dele, né? Mas olha isso aqui, ó. Espada atropiana. Uma longa arma com espada de fabricação senciente. Eficaz contra escudos que bloqueiam projéteis velozes. Eu acho que a gente vai utilizar ele só em alguns momentos específicos pra quebrar esses escudos. Que nem mostra ali agora há pouco. Quer ver, ó? Não, cara. Dá pra bater nos bichos também. Ó os escudos. Quebra e aí atira. Massa, galera. Eu tô muito curioso pra conhecer mais esse jogo. É... Infelizmente, né? A gente aqui do canal, nós não recebemos nada da Sony, tá? É... É complicado. A Sony não manda. Então, é... Com certeza esse jogo eu vou tá pegando no lançamento, tá? Com certeza também já vai ter vídeos rolando e tal antes de mim. Mas eu peço pra vocês que, além de ver também nos canais que tiverem acesso antecipado, vejam aqui também. Vai ser massa demais a gente jogar isso juntos, cara. Aí eu não sei se faço live, se faço vídeo, mas eu gostaria muito da opinião de vocês que é bem-vindo pra caramba. Vocês sabem disso, né? Então, comentem aí o que vocês estão achando de Returnal até o momento. E bora lá, cara. Só pra mim... Só pra que eu não fale besteira. Deixa eu ver um negócio aqui. É isso mesmo, cara. É... É Playstation 5 mesmo. Playstation 5 mesmo. E esse jogo, ele tá carinho, mano. Ele tá carinho. Mas a gente vai atrás. Se Deus quiser, a gente consegue pra poder trazer aqui pra vocês. Beleza? Pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beleza? Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau, tchau.